Vamos agora para o nosso quadro que estreia hoje e toda quarta-feira nós vamos ter aqui, os Feras no Enem. Isso mesmo, ao longo de dezembro, hoje é a primeira quarta-feira do mês, durante todo esse mês tem série especial. Lembrando, Totó, que as provas do Enem 2020 serão aplicadas no ano que vem e já tem uma galera aí se preparando para esse exame que pode servir como porta de entrada para o ensino superior. Olá pessoal, eu sou o Walter, um dos mantenedores aqui do Colégio Ângulos de Três Lagoas, junto com o professor Chesma, nosso coordenador do Ensino Médio e Cursinho. A gente está aqui hoje com um simples objetivo de informar para vocês algumas dicas importantes a respeito do Enem, esse vestibular tão importante que está chegando. Então vamos lá, falando um pouquinho da questão das datas, lembrando que o Enem agora, esse ano, será feito em janeiro, dois dias, assim como anteriormente, no dia 17 e no dia 24 de janeiro serão as provas presenciais do Enem. Lembrando que existe também a possibilidade da prova digital para esse próximo ano, mas Três Lagoas ficou fora dessa questão da data de prova digital. Bom, alguns documentos que anteriormente eram aceitos, não são mais aceitos aí na hora da prova do Enem. Temos que lembrar que não são documentos que não têm foto, não serão aceitos. E mesmo alguns com foto, como carteira de trabalho, certificado de reservista, não mais serão aceitos para a prova do Enem. Bom, uma outra coisa importante da gente lembrar, e vocês já tiveram que fazer, colocar dentro lá da sua inscrição a sua foto digital. Lá pelo link vocês tiveram que colocar as fotos digitais. Outra coisa importante na prova, esse ano vai ser o quê? Você, aluno, vai ter que marcar na sua prova a cor daquela folha que você recebeu. Quem recebeu a prova verde vai ter que marcar lá na sua ficha de resposta que era a prova verde, ou que era a prova amarela, ou que era a branca, enfim. Este ano é uma outra novidade que vai acontecer. Bom, o Enem. O Enem é uma prova extremamente importante, e a gente sabe que ele acaba sendo acesso a muitas universidades, né? E até na questão de depois você poder utilizar o FIES em algumas faculdades particulares, enfim. Então é uma prova bastante importante e decisiva aí na vida dos alunos estudantes aí no final do ensino médio. Lembrando que as duas provas, elas são divididas nesses dois dias de prova. No primeiro dia, nós temos lá linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e a redação. Redação extremamente importante aí. Hoje ela acaba valendo quase que metade da nota do Enem. E no segundo dia, a prova contempla ciências de natureza e matemática. No primeiro dia, cinco horas de prova. No segundo dia, quatro horas e meia de prova. O professor Chesman vem com mais dicas pra vocês. Olá, estudantes. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas, né? De como você estudar para esse vestibular. Bom, esse ano foi um ano atípico, onde as aulas foram remotas e muitos alunos tiveram, então, que mudar toda a sua rotina de estudo, né? O Enem é uma prova de fôlego. É uma prova de dois dias, uma prova longa. E é necessário que você organize esse tempo. Primeiro, crie uma rotina de estudos até janeiro para que você consiga ir bem na prova. Depois, crie também um cronograma com as matérias que você tem mais dificuldade, com as matérias em que você acha que deva colocar um tempo maior. Crie grupos de estudo com alunos, com amigos, né? Revise as videoaulas e também acompanhe os noticiários. As notícias de atualidades são muito importantes, são muito cobradas no Enem. Faça também as provas. O site do Enem possui todas as provas anteriores. É muito importante que você tenha certa familiaridade com o Enem. Pratique a redação. A redação, como o Walter disse, é uma das partes mais importantes dessa prova. Então, é necessário que você faça muitas provas, muitas redações e isso é importante para que você consiga ir bem. Bom, algumas estratégias no dia da prova são importantes. Primeiro, comece com as questões mais fáceis. Não hesite em pular questões. Se você tiver alguma dificuldade com a questão, pule e volte novamente depois. Alterne as matérias. Isso é importante para que você tenha um certo descanso. A prova é longa. Então, tenha um tempo para você ir no banheiro, tenha um tempo para você beber uma água ou para você comer uma barra de cereal ou chocolate. Organize o seu tempo na prova. Isso é importante. Por último, o que você deve levar no dia da prova. O documento de identidade com foco. Isso é muito importante. Não esqueça. Caneta esferográfica preta com tubo transparente. Isso é muito importante também. E o seu cartão de confirmação impresso. Além disso, leve alimento ou água. Bom, essas são as nossas dicas. Tenha uma boa prova. Bom, pessoal. As dicas aí que o Chasman passou para vocês. Eu acho que aquele aluno que esse ano foi extremamente dedicado, com certeza vai levar muita vantagem agora na hora da prova do novo Enem. Pessoal, e lembrando, faremos ainda mais quatro programas aqui na TVC, dando dicas com os nossos professores especialistas de cada matéria. Estaremos com vocês nesse Enem. Obrigado. Obrigado.